Deixa eu botar o meu querido Elias Cruz, do canal Splicer. E tio Chico, seu lindo, boa noite. Oi, lindão. Boa noite pra todo mundo aí da live. Elias aqui de São Paulo. Tio Chico, o seguinte, tô com a galera lá do trabalho fazendo um bolão sobre o preço das novas Triumph, 400 que vão vir. E eu sou do time que tá entre os 35 e 45 mil. Você acha que eu fiz uma boa aposta? Você acha que tá nessa faixa? E sobre essa moto, não sei se você já falou sobre isso, se você falou, peço desculpas. Mas lembra aquele papo do boi de piranha? Que esse termo eu aprendi com você, inclusive. Eu queria saber o seguinte, no seu ponto de vista. Quem compra essa moto no início vai ser... Pode se considerar um boi de piranha, visto que é um projeto do zero, algo parecido. Ou a gente pode ter uma tranquilidade pelo fato de ser uma parceria entre a Badiad e a Triumph. O que você acha? Forte abraço, tio. Até mais. Um beijo, Elias. Um beijão, seu lindo. Cara, primeiro, você tá beleza nesse bolão aí, você vai bater esse preço entre 35 e 45, né? 40 e 45. Vai ser isso aí. Você vai estar nessa faixa aí. E eu acho que você vai ganhar esse bolão. Em relação ao boi de piranha, com certeza, qualquer moto de lançamento, pelos próximos 24 meses, as pessoas serão boi de piranha. Eu falo 12, mas é muito mais, tá? Pelos 24 meses, 2 anos, a marca ainda tá ajustando. Eu vou dar exemplo da Himalayan aqui no Brasil. A Himalayan no Brasil, ela chegou em 2018. 18, foi isso. Chegou em 2018 e teve 18, 19, 20. Tava dando pau, tá? Vamos botar 19, 19, 20. Só em 21 que a Royal fez as modificações. Ou seja, levou 3 anos pra eles começarem a adaptar algumas coisas, fazendo as modificações, porque começou a dar pau. Só em 2020 e... Mas foi muito específico aqui no Brasil, né? Só em 2022 que eles fizeram o remapeamento. Mas o projeto da Himalayan é um projeto de 8 anos quase, né? É um projeto lá na Índia que foi carburado, depois foi injetado, mas aí é outra situação. Mas no caso dessa moto que é global, é um lançamento global, essa moto, ela... Sim, eu acho que nos próximos 24 meses quem comprar vai estar sendo boi de piranha, bucha de canhão. Não quer dizer que vai se dar mal, mas pode se dar mal. Tem 50% aí de se dar mal. A mesma forma, a Himalayan 450. É uma coisa. Quem pegar a nova Himalayan 450 é boi de piranha, é bucha de canhão. Inclusive, eu vou pegar a... A Super Meteoro 650, meu patrocinador vai me mandar uma aqui pra eu fazer os testes e tudo mais. Também serei boi de piranha. Porque essa moto, ela foi lançada no ano passado, esse ano. Enfim, vou botar ano passado. E começou a ser vendida esse ano. Então é boi de piranha. Todo mundo é boi de piranha pelos próximos 24 meses. É tranquilo isso. É normalíssimo. Assim como uma CB300F. Vai ter gente que vai se dar mal, vai dar algum problema. E tem gente que não vai dar problema nenhum. Quem lembra aí do Onix? Esse Onix novo aí da GM? Teve um monte de carro pegando fogo? É a coisa. Eles ajustaram. Levaram dois anos ajustando o carro até parar de dar BO. Tinha gente que ainda estava dando problema no primeiro ano, depois no segundo ano. só quando entrou no terceiro ano que o carro parou de dar problema. Moto não tem diferença. E aí o00 e o00 que ainda estava do mentando.